Mais uma reação do seu canal, meu canal, nosso canal, beijo da equipe, e hoje é bem ou mal, Frisk e Karen, Undertale, do Iron Master, então vamos lá, 3, 1 e, play! 3, 2, 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 1 e, play! Caraca, é muito foda! 3, 2, 1 e, play! 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 4, 1 e, play! 3, 2, 1 e, play!